E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ativar a autenticação em dois fatores na sua conta do Roblox. Então, eu vou mostrar o passo a passo pelo aplicativo no celular mesmo, que é a forma mais rápida de você fazer esse procedimento. Então, normalmente, essa autenticação já vem ativada pelo e-mail, tá? Então, basicamente, quando você entra no Roblox pelo computador ou celular, ele já pede um código que ele manda no seu e-mail, tá? Então, a gente vai ativar essa autenticação também para aqueles aplicativos de autenticação, Google Authenticator, o Microsoft Authenticator e outros aplicativos, tá? Ou você pode manter mesmo no e-mail, se você quiser, tá? Então, a gente vai abrir o aplicativo do Roblox, normalmente, como se você fosse jogar. E entrou aqui na página inicial, você vai acessar a barra de ferramentas aqui nesse iconezinho, que é uma bolinha com três pontinhos, tá? Aí, ele vai abrir aqui para a gente, no menu, várias categorias. A categoria que a gente vai precisar é a categoria configurações, mais ou menos lá embaixo, de engrenagem. E aqui dentro das configurações, essa parte de autenticação é segurança. Então, a gente vai selecionar aqui, segurança. E aqui, ó, já tem verificação em duas etapas. E agora, você vai selecionar a opção que você quer, tá? Se você arrastar um pouquinho para baixo, ele vai te mostrar a opção aqui do aplicativo autenticador, que aí tem essas opções aqui de aplicativos, que você instala no seu celular, eles geram códigos e você preenche aqui. E o do e-mail é aquela básica, que ele envia o código para o seu e-mail, você abre o e-mail e preenche aqui com o código, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, é o Google Authenticator. Você tem que preencher com a senha e, em seguida, o código, tá? E no Google Authenticator, ele não deixa que a gente grave a tela do aplicativo enquanto a gente está dentro do aplicativo. Mas você pode seguir as minhas orientações que vai funcionar da mesma forma, tá? Verificar. Agora, você vai instalar o aplicativo no seu celular. É esse aqui, ó, Authenticator. Então, eu vou abrir o Authenticator, ó. Agora, você vai tocar aqui na bolinha com o mais e selecionar a segunda opção, inserir chave de configuração. Agora, ele pede o nome da conta e aquela chave que está no aplicativo, tá? Que é esse dado aqui, ó. Vou copiar ele. Vou colar agora lá no Authenticator, ó. Sua chave, nome da conta. Eu vou colocar Roblox mesmo. Ok? E você vai tocar na caixinha azul em Adicionar, ó. Aí, ele adiciona o nome do Roblox e um código embaixo. Você vai tocar em cima do Roblox. Ok? Ele copia o código na hora. E você vai colar aqui no Roblox. Insira o código de seis dígitos, ó. Colar. Agora, a gente toca em Verificar. Ok. É importante que você salve esses códigos aqui, tá? Pra caso você perca o aplicativo por algum motivo, né? Então, tira um print da tela ou faça uma foto, etc. E toca aqui em Fechar, tá? Aí, basicamente, está ativada a verificação em duas etapas, tá? Toda vez que você for entrar, insere a sua senha em seguida o código no aplicativo. Então, quem tiver dúvidas, coloque nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.